Fala aí, meus consagrados, meus jogadores de druida carnívoro, como vocês estão, hein? Eu espero que bem, e hoje a gente tá de volta com Eldoringo, com o nosso maninho Samurai Jackson, e seguinte, meus manos, pra vocês que não viram o episódio passado, a gente passou pelo rio Siofra inteiro, e chegamos neste ponto aqui do mapa, onde eu acredito que isso aqui a gente vai conseguir pegar o mapa do ambiente, desse local que nós estamos bizonhando. Eu também queria ver isso daqui, velha leiloeira de dedo, mas a gente pode ver depois. Aqui o rolê é a gente ir pro leste, tá? Já que aqui é o sul, o leste é pra cá, a gente tem uma montanha na nossa frente, obviamente não conseguiremos. Então, acho que o rolê principal é a gente ir pro norte, e aí sim ir pro leste, ou seja, dar a volta na montanha. Só que, tem aquelas fitas ali na frente. Vamos aproveitar, já vim aqui descansar, só pra salvar o lugar que a gente tá. Vamos ver as dicas da rapaziada, né? Cuidado com monstruosidade. Provavelmente são aquelas bolinhas ali, ó, que estão no chão. Ah, essas minhocas. Tá, eu não sei... Eu não sei o que que isso pode dar, eu não sei se elas são fortes, atacam a distância, não faço ideia. Eu queria bastante o mapa daqui, eu vi que tem um bicho gigante lá, ó. Parece o... parece o urso, só que aparentemente mais bolado que ele. Vamos ver aqui o mensagem da galera. Ah, que haja futilidade. Porque é sempre bom, gente. Parece o urso-coruja do... Baldur's Gate. Tente arremessando. Provavelmente é jogando bomba, essas coisas, né? Cachorro adiante, mas haja valentia. Item necessário adiante. A gente vai ter que pegar um item lá pra pegar. Tá. Como que pode ser um jeito bom de lutar com esse monstro? Começou a chover. Tá, vamos peitar ele. Vamos ver. É que eu não sei o moveset dele, né? Então a primeira, provavelmente a gente vai tomar. Deixa eu até preparar o nosso digníssimo contador. Pra quem não tá ligado, no último episódio a gente morreu 69 vezes. Então, vamos lá, vai. Olha o tamanho desse bicho. Ele é forte. Ele é forte. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Por isso que falaram, tem que ir arremessando. Ok. 70 mortes. Não devemos ficar bravos. Por mais que a gente já soubesse qual seria o resultado daqui, né? A gente pode passar a milhão por esse bicho. É só pegar o negócio e vazar. Só pegar aqui e vazar. Não! Morri. Morri. Ai, que vacilo que eu dei. Vamos pegar a espada. Que vacilo, velho. Que vacilo. Não, mano. Não, não. Local de graça. Eu acho que ele pegou a estaca. Porque a gente caiu, né? Último local de graça. Porque, assim, a gente morreu antes pro bicho e não chegou no ponto, né? A gente tá com dois mil também, mano. A gente pode recuperar. Dá pra recuperar. Vamos. Vamos ver, mano. Tomara que fique em uma altura boa pra gente. Ah, ficou do lado dele. Tá ótimo. A gente pode sim pegar e voltar. Ai, me impulsou. Gosto. Que mardito. Ele tá vindo atrás? Tá vindo. Ixi, vai ter que peitar ele, se tá. Ou desistiu. Sei lá se esse aquela lá não desistiu. Sei lá. Ó, assim, ele fica olhando. Ele fica... Ele fica vendo até onde ele pode ir, mano. Mas, ok. A gente já viu que não tem caminho pra lá. Não dá pra fazer nada. Vamos. Como a gente não matou ninguém, a gente só recuperou nossos pontos. Vamos só... Só recuperar aqui, ó. Não dá pra roubar, não dá pra fazer nada. Vamos avançar pra esses... Esses maluquinhos aqui. Vamos ver o que... O que a gente arruma aqui? Eu tô interessado, na real, em dar uma flechada. Vamos ver. Vixi. Tá. Tá. Será que ele vai arremessar alguma coisa? Caras, eu não sei. Mas eu já tô com certeza absoluta que essas bolinhas que estão no chão são outros bichos desse. Eu não sei qual é a dele. Não sei o que ele vai querer fazer. Mas eu já sei que esse outro é um deles. E por conta disso... Vamos passar correndo. Ah, eles vão explodindo. Tá. Eita porra. Não vai tomar no cu, meu parceiro. Nem fudendo. Errou, otário. Eita. Eita. Otário. O cara foge, porra. Acabou o meu negócio. Puta, dois gigantes. Me fudindo. Me fudindo. Me fudindo. Rapaziada, a gente tem que achar um local de graça, mano. Urgente. Urgente, urgente. Olha o mapa daqui. Caraca, deu ruim, deu ruim. Tá, ele tá mais ou menos seguro. Não dá pra abrir o mapa. Fudeu. Tá, mas a gente sabe que tem que ir pra cá. Ai, não... Não, não, não. Fudeu, só dá pra ir pra frente. Único caminho disponível pra frente. Caraca, ele ainda errou. Ótimo. Eu não vou enfrentar ele sem encontrar um local de graça, tá, rapaziada? Então, vocês me desculpem. Tem que ter um jeito de conseguir voltar. Conversar? Conversar com quem? Agora você pode ver o sinal vermelho do Cavaleiro do Grande Jarro. Cara, não sei que papo foi esse que eu dei. Só sei que tem uma porta. Já que não dá pra voltar, é pra porta que eu vou. Coliseu. Fudeu. Por que sentar um lugar... Por que sentar um lugar de vagabundo, mano? Preciso achar um local de graça, mano. A única coisa que eu preciso aqui. Mano, e o gigante tá até agora ali, mano. Tá furado. Eu perdi o cavalo? Não, dá pra chamar ele. Eu queria saber o lugar que a gente tá, mano. Que lugar? O que é esse, mano? A mensagem foi avaliada. Ah, foi das que a gente deixou. Ok, ok. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Eu tenho que aproveitar esse pequeno espaço. Eita, a gente pode ver tudo nesse negócio vermelho ali, ó. Busque de garotos. Primeiramente, a cara é por favor. Ah, já abri. Eu acho que o Miguel tivesse graça. Ixi, não tem graça aqui, então. Ah. Tem muita gente morrendo aqui, velho. Muita gente morrendo mesmo. Olha isso. Pessoal se jogando. Pessoal se jogando, mano. Mas assim, os caras se jogam... Porque deve ter alguma coisa chamando a atenção deles. Ah, eles devem estar tentando vir pela lateral. Olha aí, ó. Não que seja o lugar exato, mas... Mas assim, os caras estão tentando, né? Tá. Só não sobra o Coliseu. No próprio jogo, tira a gente do... Eita, peraí. Combate com cinza de espírito. Para entrar em combate contra os jogadores. Toque na efigie de marica em Coliseu. Nesse local é permitido o uso de cinza de espírito em combate. Não, cara. Para entrar em combate contra o jogador aqui. Batalha corpo a corpo, seria isso? Entra em combate contra o Coliseu. Não, cara. Leia uma mensagem. Batalha. Não quero, velho. Se me desculpar, não quero. E não batalharei. Vou sair vazado. Tá. Aqui para a lateral. Não vai ter nada. Mano, só tem esse Coliseu mesmo. Vou esperar ele atirar, daí eu corro. Atira, velho. Atira. Vai, velho. Vai. O cara está dando um... Retão, mano. Com essas flechas. Vai, mano. Atira aí. Atira aí. Essa bosta de dar as flechas dele na caba. Eu vi o carinha morrendo ali agora. Uhul. Tá, bora. Ah, pegou ali na árvore que ele está. Mano, pior que a gente vai ter que voltar tudo isso. Tá. Vai ter que voltar tudo isso, mano. Eu acho que a gente não tanca esse gigante ainda. Ai! Eu vou dar só uma espadadazinha no... No luxo desse aqui, só pra ver se ele tem. Tá, tá, tá. Pela parede. Ai, corno! Eu ainda fui pela parede, mano. Ele esperou o momento exato. Mas o foda daqui... É o lugar, mano. Aqui é totalmente hostil e o único local de graça é esse aqui. A gente tem que arrumar um jeito de voar, mano. Pelo menos isso. Tipo, não tem o que fazer aqui nessa região. Pelo menos por enquanto. E não deu pra chegar aqui no negócio, velho. E se deu, eu não vi direito onde. Não, não deu mesmo não. A gente teve que vir pro Coliseu direto. Não dá pra dar a volta. Provavelmente a gente vai ter que vir pra cá. Ó, vocês estão vendo que tem um caminho, ó. Por aqui, por exemplo. Então, vamos... Caraca, mano. Pior que a gente vai ter que dar um teleporte pra mó longe. Eu vou dar um teleporte pra cá. E vou ter que manter o leste. Mas eu acho que isso aqui vai ser montanha. Então... Tá, vamos... Vamos vir pra cá e vamos fazer o caminho pro leste. Bora, Fiborce. Você tá maluco, mano? Os gigantões ali, mano. Aloprano. Então, a gente tem que ir pro leste e pro norte. Deixa eu ver. Isso aí. Leste e norte. Vai ter uma ponte. A gente vai passar por ela bem tranquilo. E aí, a gente pode invocar uns... Ah, é por causa dos ursos. Papai ursa, mamãe ursa, tudo eles ali. Ixi, começou a neblina. Nossa, sai fora, mano. Até a cor, mano, já mudou daqui. O que eu acho legal é que nesses... Nesses mapas... Mapa não, velho. Nessas situações que a gente anda a cavalo... Parece muito. Ainda mais pela armadura que eu tô. Parece que... Que eu tô jogando... Ali em Warriors, tá ligado? Quando você conta no cavalo. Terceira igreja, animais. Tracinho descoberto. Ah, tá aqui com salto adiante. Provavelmente vai vir o chefe dali, né? Vamos primeiro pegar o item. Então, nesse caso. Desenho de alegria. Aí, lágrima sagrada. Dedus. Se tem lágrima sagrada, a gente consegue upar. Ah, dá pra conversar com a Melina? Já, já. Primeiro eu vou aumentar aqui a quantidade. Nossa. Conversar com a Melina. E aí, minha filha. E aí, minha filha. Aí, minha filha. Você tá ligado. Com vossos olhos esmaecidos, serão expulsos das terras intermédias. Ele vai esperar guerra em uma terra de fogo, onde ele vai viver e morrer. Bem... Talvez isso possa te servir, e você terá a guia de uma doutora. Eu vou transformar suas runas em força. Deixe minha mão resta em você. Por apenas um momento, compartilhe com eles comigo. Você pode encontrar lágrimas de cristal nas bases das terras em outros lugares da terra. Em locais de graça, você pode misturar duas lágrimas de cristal no frasco de elixir magnífico. Isso permite que você crie elixir com diversos efeitos personalizados. Lágrima de cristal carmesim. Elixir magnífico. É um brabo. Deixe minha mensagem. Hora de tranquilidade. Por que? O que será? Tá, o que aqui? Elixir magnífico. Não tem nada aqui mostrando o que dá pra fazer. Mas... Eu posso vir aqui e ver... Aqui misturar elixir magnífico caramba. Nesse menu você pode misturar duas lágrimas de cristal no frasco de elixir magnífico. Permitirá a criação de elixires com vários efeitos personalizados. Aqui, por exemplo, restaura metade dos pontos de vida totais quando misturada com elixir. Aumenta temporariamente o vigor misturado com elixir. Melhor ataques carregados por um tempo quando misturado com elixir. Ah, é uma boa. É uma boa. Eu vou colocar esse aqui. Vou colocar esse aqui. Vou colocar esse aqui. É isso. Temos um elixir magnífico. Mas aonde que ele aparece? Ah, ele aparece aqui embaixo. Olha lá. Elixir magnífico. Será que ele volta junto dos outros? Vamos sair. Vamos ver o que descobriu. Ah, vamos tentar lutar com aquele gigante, velho. O que acontece? Mas... Deixa eu ver. O que deu pra mim? O que deu pra mim? A gente já tá no caminho certo. Tá... Tá GG. Tá easy. Não, não pode ser aqui. A gente pode continuar o caminho também. não necessariamente precisa ir atrás do gigante, ele tá sozinho, tá sozinho vamos dar um rolê, vai, ah não, pra oeste não, oeste é o caminho do gigante, é pra leste tem que ir pro leste, tem que subir por aqui, quer que a gente tá apertando, opa, aí, olha eu já tava deixando você passar, hein, se ele é a lâmina sagrada, aí sim, aí sim, ai, ah, então é assim que, que pula essa porcaria, e os lobos, tá esperando o que, tá esperando um bobo chegar, esperando um bobo, ah, tem outro negócio ali, quer dizer, tem outro logo também esse é mais forte, nossa ai, cara nossa o seu Em casa é de amigos. Aí. Aí. Eu vou ficar assim, sei lá, o que vai. Caverna adiante. Túnel. Direito adiante. Primeiramente, olha o quê? Olha aqui na mente, caverna adiante Isso aqui Ah, ali, pô Caverna adiante Bora ver a oportunidade Contei plichu Mano, que bruxaria foi essa? Nossa, rapaziada, até arrepiei, mano Nossa Até arrepiei, que vagabundo Não dá pra ficar embocando um bicho O problema é que ele tá longe de qualquer local de graça, né Ou não Ótimo, ótimo Foi só falar, velho Só falar Descansa, porque a gente tomou uma poção, né Pode vacilar Oh, eu acabei de conversar com você, gigante, mano Ah, se ele não é um guerreiro tarnido Você está viajando meu caminho? Eu estou indo para o festival no castelo Redmayne No sábado do estrelado, pela pontidão escarlata No sábado do Caelid Wilds Oh, não tem necessidade de ser coi com mim Eu posso dizer de que você está abrindo sua habilidade no artes de combate Ah, sim, o próprio pensamento de um festival no castelo A gente tem que passar o arrepiei, hein? Mas, de toda forma, parece que estamos num beco sem saída Eu fui criado para ser um receptáculo de guerreiros Muitos grandes guerreiros desenham dentro de mim Sonhando em serem um grande campeão Eita, mano Bizarro É esse o meu destino E a razão da minha jornada E o meu calvário, pode-se dizer Para me pôr a prova Para me superar, para enfrentar inimigos mais fortes Oh, e tem alguém ali do outro lado da porta Ah, não, cara E algum dia seria um grupo de campeão Maior de todos O que você acha, quais são as minhas chances? Eu fui criado para ser um receptáculo de guerreiros É o meu destino É o meu destino E o que você acha, hein? Tá, fico repetindo a conversa Ainda sem cabeça, o que é isso? Pedra de forja Ótimo E muita gente está morrendo aqui, hein? Não abre desse lado Ué Meu Deus, você não está matando as pessoas, não Eu fui criado É o meu destino É o meu destino E o que você acha? O que é aqui? Visões de amigos Tá, ele é um amigo Ainda sem sorte Ainda sem cabeça Não posso pular ele Vou ter que dar uma volta na dungeon Pra onde? Dragão? Parece familiar Por assim dizer Visões de cavaleiro Amigo adiante Como assim dragão? Miserável Tá falando pra ir pelo outro lado Mas não vejo Não vejo Ou tal O outro lado Não Deixa eu ver Pessoa gigante adiante Eu vou vir com o lampião Só pra ver se enxerga alguma coisa Não abre desse lado Isso é Os caras me botam uma dungeon Mas provavelmente eu vou ter que ir por outro canto É Vamos caçar o outro lado Vai Vai aí Samurai Jackson É Chama aí Eu não consigo Eu não consigo Ficar chamando esse Esse cavalo De torrent Os caras ficam chamando Todo mundo aqui no jogo Fala Garupa 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 Eu só consigo pensar Nesse cavalo Oito Falaram que tem um dragão adiante Mas onde? Tá Eu estou na parte de cima Ai O jogo marcou o túnel Vou vim pra construção Mano Só pra ver se a gente achou alguma coisa É O que aconteceu Por que eu tô brilhando? Daria levar as perdidas Opa Desculpa Seu tartaruga Tá É Precisa Amizade adiante Renére cachorro Amigo Ih Já tem um chefe ali Será que a gente voltou? Não Voltou não É outro Será que é uma boa A gente tentar lutar? Vou usar a chave Ah cara Vou usar a chave Que se lasque Vamos aí Não desista Cachorro Tartarugas Muitas tartarugas Venere cachorro Primeiramente cachorro 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 Tá Muitas tartarugas Muitas tartarugas Muitas tartarugas Que não me farão mal Eu espero Mano Mano Tá muito fácil Tá muito fácil Tá muito fácil Tá muito fácil Velho Tá muito fácil Deixa eu me preparar Mano Uma posição Tartarugas Tartarugas Tartaruga verde Não é possível Não é possível Equipamento Talismã Ah a gente já tem dois Talismã Muita velocidade e recuperação De rigor É isso Mano Tá muito fácil Tô esperando a armadilha Cara O jogo Simplesmente Não botou Armadilha Simplesmente Tranquilidade Vou deixar Até uma mensagem Aqui Sem 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 Inimigo Sem inimigo Adiante Sem Inimigo Adiante Portanto Portanto Contemple Cachorro Vou deixar Não tem Animais Portanto Portanto Contemple Contemple Eita Não tem Alguma coisa Carro O que aconteceu Mano Eu entrei No meio Da luta Eu tava escrevendo Uma mensagem Vem parça Nossa Mano Olha o jogo Vamos lutar Com ele Vai Nossa Descarado Descarado Ele vai levantar Onde está o chefe Opa Errou Opa Não tem Não cai nessa Opa Ai tomei, tomei, tomei Vamos tomar esse elixir plascado, vamos ver qual é que é dele Onde está esse velho? 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 O que é isso? Não, não, pego o item, toma a poção Vai Caraca, mano, e o bichão tá lá, caçando Não é, ó Fisca, tem um pouco, né? 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 Sai daqui, jogador de tibia! e o amigo derrubado bom dois e quatrocentos conseguimos raízes da morte cinzas esqueleto iniciando ótimo tem de sagrado e espada já é sagrada parceiro tem de sagrado aonde e aonde o que mais nós temos a gente tava lá no outro negócio a gente tava pra cima então vamos cara se a gente fizer o caminho pra cá deve ter uma um outro ponto de viagem rápida pra cá o oeste aqui ó já tá aqui na bala mano e a gente ia se lascar porque se a gente morresse que a gente ia chegar longe cara se a gente tivesse explorado daqui e mais antes de lutar mas é porque o jogo forçou a luta né será que ele vai aparecer de novo deixa eu ver primeiro aqui subir nível não dá e aí e ele não subiu o brabo e vamos ir até a ponte vai é porque assim eu tô achando muito calmo mas e tem um ferrando cemitério aqui então é emboscada do jogo a gente tá ligado já um jogo um jogo da dessas né tá muito simples tá muito tranquilo a gente não pode atrair com ele a pergunta que ainda não tem dificuldade agoraろう tá mais perto do bicho tá indo atrás mesmo sai fora do meu parceiro sai de perto do meu parceiro Vai, fora Tá, tem outro ali Mais afim O cara tava suado Cuidado com lágrima Vou esperar a tranquilidade Mas amigo seria isso? Busque tranquilidade por assim dizer Oh, meu Deus Eu, eu, eu... Muito desculpe, eu estou aqui como cliente Pescoito da carga conservada Aumenta temporariamente a recuperação de vigor Pedra de forja Pote rachado, mano, é isso que a gente precisa Pra fazer nossas, nossas bombas Isso aqui é uma espada reta Padrão e perfurante Bilhete, cavalo, a gente chama Bilhete Breve transmitido conhecimento Máscara de bandido Seta, flecha, alabarda A gente meio que já tem, né? É, não compensa então pegar não Ok Então, acho que é isso Eu preciso me desculpar Pelo que, cara? Eu tenho medo de ter muito pouco a oferecer Não, cara Pô, mano Isso já me deu o suficiente Tá em paz, meu parceiro Em paz Aumento A gente pode tacar ainda uma outra espadinha Tá? A gente vai ter uma carga pesada Tem a nossa shigatana Tem o machado A gente pode carregar esse machado agora, hein? É só essa alabarda que a gente não pode Tá um bom Ó o escudinho novo aí A gente pode carregar agora esse escudo aqui Ele é melhor do que o que a gente já tava Vamos colocar no lugar dele A gente vai ficar uma carga pesada Melhor ficar uma carga média, velho Porque ele só aumenta um tequinho Não compensa tanto ficar usando Mas vamos ver a produção de item Olha aí A gente pode fazer granadinha agora Pote de sono Água benta De fogo Agora sim Agora sim Nós estamos suave O que nós temos aqui? Ixi, inimigo Inimigo Nossa, velho Já foi Já foi Pedra do santuário E assim Muita gente morreu aqui Pelo que eu tô entendendo Tente noite Ué, eu vim à noite já Mas e aí rapaziada O que vocês acharam? Vocês gostaram desse vídeo? Gostaram dessa exploração Magnetosférica Que a gente fez? Vocês gostaram? Vocês estão sabendo já Não tem que ficar falando da hora, né? Deixe Aquele likezão Da massa Que isso nos ajuda De veras Se tu É novo no canal Não esqueça também De se inscrever Que isso Que o que nasce Me ajuda Por aqui E o bichão volta, ó Então Ok Ok Então Faça isso Que isso me ajuda Demais Certo, meus maninhos Comenta aí também O que você tá achando da série Tá gostando Tá achando legal Tá achando uma porcaria É tudo com vocês Tchau, meus maninhos Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo Até o final Um beijo Um beijo E eu fui Nessa cena épica, ó E tchau